Galera, a gente tirou um ventilador que tava aqui, mudou pra lá, ó. Então, ficou um buraquinho das buchas. Então, como que a gente faz pra tampar esses buracos? Eu vou passar uma dica pra vocês, de repente você tá na sua casa aqui, só com uns buraquinhos, tanto no revestimento, o azulejo, enquanto na parede. Tirou a cortina, tem algum furo aí que é tampar, ó. Você vai usar essa massinha aqui, ó. Que essa massa aqui, era uma massa própria pra tampar esses furinhos mesmo. Às vezes, a tampa até é furo grande e a vantagem dela é que ela não retrai. Então, é muito simples, ó. A massinha, ela já vem pronta, ó. Vem pronta, muito simples de você mexer com ela, ó. Tá vendo? Aí, você vem aqui, ó. Claro, o que a gente fez aqui? A gente já deu um omite de cílio, tirou toda a poeira, tá? Mas você vai fazer só isso aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho de massa na espátula aqui, ó. Então, você vem aqui, ó. E tampa. Ó, tem um furinho maior aqui, um buraco maior. Aí, você vai vir aqui, ó. Vai tampar também, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui, um pouquinho menor, ó. Vem aqui, ó. Massinha. Você deu uma passadinha bem caprichadinha de espátula nela, não precisa nem lixar. Então, fica a dica pra vocês, ó. Se vocês tiverem alguns buraquinhos aí pra tampar. Buraquinho de cortina, de furô aí na cozinha, no azulejo. Aí, só passa essa massinha, tá pra tudo 5 mil. Ela tem um potinho de 340 gramas e tem potes mais pequenos. Depois que você usou, fechou bem fechadinha aqui, ó. Pode guardar ela. Agora, pra mim, tampar o venário, eu faço. Agora, aqui, ó. Ficou um furo. Aqui, ó. No forro. A gente tinha um fio passado, o ventilador tava aqui, daí a gente fez a instalação correta. Então, eu vou usar esse aqui, ó. Tá, ó. Esse aqui é o zero trinca. É um selante. A base de água pode fazer limpeza. É um selante... O zero trinca a gente usa pra corrigir trinca, pra fazer vários tipos de vedação. Agora, só vou colocar ali, ó. Preencher, ó. Ó. E vamos fechar. Agora, esperar ele... Esperar ele secar um pouquinho e fazer a limpeza. Beleza? Então, ó. Pra você que... Que precisa tampar aí um furinho no forro, eu tenho aqui o zero trinca. E pra você que quer tampar furo na alvenaria, gesso, madeira, tapa tudo cinco minutos. Vou dar uma limpadinha com um pedacinho de papel higiênico, papel toalha aqui, ó. Em volta, ó. Tá vendo? Ó. Tirar esse excesso aqui, ó. Zou, ó. Tampemos aquele furinho que tinha ali no... No forro, ó. Aí agora ele vai dar mais uma clareadinha, vai secar. Não fica aquele furo. Então, tampemos aqui. Agora, depois, só fazer a pintura. Parte de buraco, não tem mais nenhum. Beleza? Então, é isso aí. Ó. Eu vou deixar o link desses dois produtos aqui, ó. O tapa tudo cinco mil e o zero trinca. Eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo aqui, tá? É só entrar no link. Vocês vão direto no site. Vocês vão adquirir os produtos aí. Tem um cupom de desconto lá, que é Pelegrin. É, número cinco. Tudo com lenda. Isso pra vocês conseguirem um desconto lá. Beleza? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. E até o próximo Estrela do Zé. Valeu, um abraço.